Oi galera pessoal, eu vou fazer um vídeo de hoje sobre o personagem desse comics Pessoal, não sei se eu vou fazer um vídeo que eu tô se tomando Ai que louco Desculpa, ainda não, não Vou pegar esse vídeo mesmo Tem medo A gravação daqui, banho Eu vou fazer um vídeo de domingo às 10 horas da noite Vamos falar sobre o personagem da DC Comics Que não é a DC, é o personagem da DC Comics Mas ele é Mas Mas ele é personagem da DC Então vamos falar Quem é bom Pessoal, você sabe quem ele é, né É Capitão Afino Ele é O nome dele foi Ada A nada A nada E o segundo foi Neto O Alain 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 o foguete experimental que foi lançadosamente no mesmo tempo, Ada foi atomizado quando o foguete explodiu, então ele deu uma forma, de alguma forma, conforme no solo ele estava sentindo o tag de vermelho, ele deu uma das vajas pessoas, os cabelos, muitos cabelos, um do baile, um pedido de tambor, mais tarde os apobos, o título do ex-humanismo, sua tag original, ele é vermelho e dorado, onda de metal, líquido, que estava sob sua pele. para poder ligar, poder espetá-la tomando força e mente extra superiores pode só olhar o que é, como o codecator, o solar, o decólico sinuca e aí pessoal a mais tarde ele... aí até aqui depois pessoal, a gente teve pesquisa né na tela que eu sei Andem, se ela for sair dos Estados Unidos, eu fui teando a guerra, eu admiti nada eu fui acusado, eu queimei em cima da vez de inventar, foi de nada a morte, escondeu a nossa supervisão do canal Witch Island, eu não sei se vocês estão entendendo o direito da execução nada, eu vou poder participar do dia do capítulo átomos, experimentos militar eu vou com as chances de vencer, ele concordou sobre isso, e o Endio tem dado um perdão presencial enquanto o nome, envolveu o destaque da casa de habilidade de manovia ninja sentada colocando o seu manual, tentando a luz do metal, explodindo a arma então por causa do BM, a mais paul e a dançada verdadeiramente desligada, dezoito anos depois abriu a paz, de repente, agora esse que abre o retorno do seu corpo, finalmente remidade, se inquilíbios, muito além do meu irmão, é mortal, inimigado o metal agora eu vou desquisitar a verdade metal e entrar no campo código nada que o metal é um nicho para avançar a energia, mas além de sete limites, qualquer exceção de energia, vai estar no tempo para a energia pessoal, pessoal, tem uma figura aqui é metal, 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 é metal a figura é muito legal, tem um pack, tem um pack, tem um pack, tem um pack, até né é mais legal aqui ó, é tipo esse, aqui ó, o detalhe da madura dele e tudo até a paz é, agora que eu vi que tem o Henry, mas nem nada né pessoal, um deles também teve o que é o Mardirdon, que foi o Monarca pessoal, e minha caquinha, esse que é uma pequena parece, é um dos que quis dizer, que quis dizer fazê, olha aqui e aqui e aqui e aqui e aí e aí e aí aqui ó, ele aqui, ele junta com o nasel, na sua habilidade ele tem lá em força, força humana, borrajada em direto de transmissão automática, é menor, não é perder nem a transmissão automática, a lateral tem possibilidade de ser uma casa mesmo, eu acho que o lateral também é... pessoal, uma coisa legal é que, sabe o tomarrado de Watchmen, sabe que E o Alan Moon vazio com a NN, captou Atom, e eu tenho que fazer o vídeo do que estão... Outras mídias, pessoal, outras mídias que lhe pareceu, foi uma animação que eu sei aqui, deixa eu ver aqui. Comigas, vai ser no Myths. Ahn... Ele vai ser um jeito de jovem. Jardback Deboot pro Parapult... Parapult... Bom... Parapult... Arremessado no... Passando... Pass-Match, oficial de Super Amigos. Passando Flash, não precisa de... Ahn... Estou precisando para assistir aqui, acho que é para assistir aqui... Tem vídeo-age... Tem vídeo-age... Enfim pessoal, o filme vai ser um... Parapult de meus amigos públicos. Isso é o... Def... Def... Paradoxo... E... É isso. É... Jogos... Em início em nada, tanto que é um personagem bem pequeno, bem legal de... É um personagem também que... É um personagem que... Bem... Não é muito aproveitado e mais de si também. É muito famoso, né. É... Só muitos fãs e animações ali que conhece... Fã da... Do Ultimate... Notífes conhece pouco... Mas... A personagem que está fazendo vídeo-age, hein. Tchau, deixa eu lá explicar, tchau